Oi, meus amigos, a gente não me conhece, eu sou o Thiago Reis e sim, vocês viram aí, né, a gente acabou de despachar as malas, por que, meus amigos, deixa eu mostrar a cara desse, olha aqui, ó, Julinho Bocajúnior, Boqueta, chama, pronto que não é, vai, neném, Jalapão, é, mano, essa foi a viagem escolhida do primeiro líder, tá, a primeira viagem do líder vai ser Jalapão, tá ligado? Pra vocês terem noção, eu nem sabia que existia, eu sei que em Tocantins, Tocantins eu já ouvi falar, obviamente, mas eu nunca tinha visto, tá ligado? Nunca ouvi falar, então a gente vamos gravar uma hora de vlog pra vocês, tá, daqui a pouco tá chegando todo mundo, a gente vem mais cedo, pra fazer um chequinho bonitinho, molecada, já deixa nos comentários, já deixa no like se você foi pro Jalapão alguma vez na sua vida e o que que eu poderia fazer além de uma hora de vlog, o que mais que eu poderia gravar lá, deixa ideia, tá, pra depois eu ver se vocês realmente estão bacanas de ideia de vídeo aí, fechou? Então vamos ajeitar as coisas e partiu pra nossa primeira viagem do líder para o Jalapão. Olha lá o bobão, ó, tchau, Léo. Fica aí, otário. Bora, molecada, bora que é nóis. Já chegou todo mundo. Ali, 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 ó, bora, 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 bora. Vamos, 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 vamos. Coloca a mão desse bolso aqui, pega aí. Pega aí, aê, Marcelo, meu embarque. De eles que vieram. De eles, mano. Bora. Bora que agora vai. Passamos pela parte mais difícil agora. Olha o avião que vai, mano. Uhul. Caraca, esse vlog de uma hora tá sinistro. Olha o tanto de gente pra gravar, mano. Mano, isso aqui vai ser sensacional, molecada. Vai ser... Mano, é a primeira viagem do líder, tá ligado? Vamos ver o que que vai dar isso aí, mas partiu, molecada. Partiu que vai ter muita coisa legal pra vocês nesse Jalapão. Bora. Algumas horas depois. Oi, galera. Vamos para a Tiago Reis e o Zingo. Galera, acabamos de comer um lanchão. Fio. Pois é, mano. Essa bota esflash negou. Eu gravei. O que? Ah, demorou. Então vai de novo. Solta. Vai de novo. Vai. Ai, mano. Olha isso aqui. Todo mundo jogado, mano. Largada as trocas. Que que eu... Ai, que grande, meu Deus. Ah, bloquinho. Você não tinha um lugar mais perto, não? Se vai ver, eu doia nada. Tá louco, mano. Demora. Olha o flechão na cara de todo mundo, hein. Pode pegar, vai. Vai daí, eu mostrei. Enfim, galera. Estamos jogados aqui. E daqui a pouco a gente vai para a Palmas. Vamos para a Palmas. Deixa eu te falar. Vamos para a Palmas. Bom, galera. Pousamos depois desse clipezinho sensacional. Acabamos de pedir um Uber e já estamos em Palmas. É, óbvio. Ai, não sei como que eu vou aqui na frente. É um cortadinho. Mas, galera, a gente pegamos um hotel e... Eu vou chegar lá para filmar certinho para vocês, senão vai ficar muito escuro, mas nós não estamos esperando ali. Estamos no aeroporto aqui de Palmas com destino a um hotel. Bora. Vamos, galera. Chega a cala, vou, cara. Chegamos. Eu e o Leão ficamos no quarto junto. De praxe, né, Leão? A gente ficar no quarto. Vamos lá. O nosso quarto é o 24 para o 24, ó. 24, 04. Você não anda? 24, 02, 24, 0... Oxi! É, mas é o nosso. Você viu o pulo? Nossa, gente. Isso é difícil, galera. 24, 06. 24, 04. Vamos de quê? Nossa, que bom. Nossa, mano. Puxa aqui o cartão, mano. É do outro lado. A flecha é para baixo. Ó. Puxa. Vou logo e tira. Ah, não. Ah, não, Leão. Pelo amor de Deus, você não sabe por um cartão. É 24, 04, né? 24, 04. É mesmo. É mesmo. Ah, não é possível. Ah, não é possível, né, velho. Ah, não é possível. Coloca do outro lado. Acho que é do outro lado. Não, do outro lado. Não desse lado. Não, Leão. Não tem como. Do outro lado. Do outro. Tem alguém aí? Mas eu tava no quarto errado, moço. Me perdoa. Não, eu ia me dar errado, então, esse negócio aqui, rapaz. 24, 02, mano. Desculpa. O que? Tá rindo. Caralho, Leão. Eu tava no quarto errado, velho. O viado. O viado, o viado que eu te arrago muito buco. O viado, eu te arrago muito buco, velho. Mano, eu te arrago muito buco, velho. Viado, eu tava no 24, 04. 24, 0. Oi. Oi. Aê, moleque. O meu quarto. O zóio deu? Você quer trocar de quarto? então deixa eu ver o seu então caraca, que quarto nervoso mano vixi, mano, que bom, pegou um palento desse aqui, ó, já peguei e vai parar e aí, como é que? nossa, nego, isso aqui é bom, hein tem sacado de tudo, pai olha isso aqui, molecada ah, eu não sei tem que roubar um torenço dele vamos lá ver, vamos lá ver o nosso quarto abri, abri, abri eu tava fazendo isso nossa, nervoso, nego gravíssimo, né? gravíssimo, você é louco vamos ver, vamos ver a nossa sacada galera, a gente ficou sabendo agora que esse aqui é um dos melhores hotel que tem, mano aqui, abri desse lado nossa, via, vamos montar um roche agora, molecada olha isso, que lindo a barulhada é, meu filho os caras trabalhando, ó legal, mano cidadinha legal, galera aqui é Palmas, ok? chegamos em Palmas mais de três horas de viagem mas, pelo que eu entendi pelo menos a gente vindo com a conversa do Uber foi, mano, o cara falou que é muito da hora bora, bora, bora pegar o narguinha tá na bolsa de aqui, o narguinha? galera, agora é o seguinte eu já vou finalizar isso aqui amanhã cedo a gente tá de volta, beleza? em 3, 2, 1, tchau primeiro dia bom dia, rapaziada olha como que a gente acordou aqui em Palmas, molecada olha o tamanho dessa cidade agora que a gente tá conseguindo analisar a situação olha lá embaixo, nossa voz já tá lá embaixo a gente tá atrasado por incrível que pareça são os atrasados galera, olha que lindo isso aqui, cara e aqui nem é Jalapão ainda, tá? que é o nosso destino mesmo já Jalapão, pra vocês terem noção ainda mais 300km de carro pra gente ir até lá, tá ligado? então assim, é como se fosse de Londrina até Porto Rico lá onde a gente mora, tá ligado? é longe é muito longe e a gente não tomou café da manhã ainda meu Deus do céu Leonardo tá todo mundo lá embaixo menos eu e você meu filho nossa tá bom, tá bom bora? bora, beleza sim, bora, molecada ó, tá pendurando as coisas onde dá pra pendurar cortador de unha pra cortar essa unha feia aqui precisa, hein? precisa, hein? e bora, molecada bora que agora sim estamos partindo para o Jalapão mas, ô eu quero tomar café da manhã, viu? eu também então vamos bora tá, molecada mesmo um pouco atrasado consigo enxergar bora eu vou aqui na frente soltar nós aqui nesse carro nós é o carro da alegria da felicidade o cara tá com a música já louca é mesmo? deixa que eu vou mexer aqui pra vocês, quer ver? track, track, option vai dar volume desse carro que eu não entenda aqui, ó tá no pause ô, Glória é, não tá opcionando esse rádio desse cara não é tudo bem vambora aê, galera bom dia com quem lá tá aqui zack bora rocha bora rocha essa galerinha é um pouco atrasada mas é o seu desafio no meu vídeo é chegar primeiro que eles não, vamos rocha 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 acelera como que o nome é? é só Palmas aqui que nós estamos? é, nós estamos na Palmas capital Tocantins capital Tocantins e aí a gente tá indo pra onde? a gente tá indo pro Jalapão a gente vai pro primeiro dia de atrativo Lagoa, Lagoa do Japonês Lagoa do Japonês é o nosso primeiro atrativo é o primeiro atrativo Lagoa top águas cristalinas ó, top demais lá tem uma gruta lá pra vocês tirarem foto vocês vão passar a tarde lá curtindo a Lagoa e a noite a gente vai pra pousada e pesca? tem pesca ou não? não, pesca explodiva eu não tenho tá maluco? vocês saem de lá de Londrina aqui pra pescar mas quem quer pescar coloca o dedo tá aqui tá bora a gente parou aqui agora, galera o que você tá vendo aí? e aí, Maturista é, ô, pouquinho seu Zé Ruela acorda mais cedo, mano e eu acordar mais cedo? tá louco, mano demora do caralho você tava arrumando marcas de madrugada, hein? querido nossa, eu vou lançar um rajadão agora cadê? galera, é o seguinte eu vou assustar os moleques que eu subo os café aí cadê? cadê eles? não, eles estão lá? eles estão lá atrás, Thiago ele vai atravessar nós ai, meu Deus do céu eu não sei como que eu gravo passou lá na frente, Thiago para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato não, é meu, viu? eu sou de cabelo nossa, eu peguei da rede cuidado com o óculos, cuidado com o óculos mano, esse óculos, Deus me livre paguei 100 vezes os óculos olha lá, meu filho, para ele olha lá, olha lá tá do lado nossa, mano que eu não tenho riscado, velho você acha que não? mano, eu esqueci não vi o que estava na minha cabeça nem estava sentindo óculos é culpa do Isaac não tem nada a ver olha lá, Dani não, nada não sai não, as laterals eu já perdi faz tempo deixa eu ver, minha filha não riscou tudo não riscou? ai, gente meu Deus do céu mas vocês estavam meus amigos antes de ir ah, mano, olha o que aconteceu com o meu óculos, mano quero é, moleque, tá louco, hein? não chega logo esse negócio tá doido tá bom vou guardar meu óculos bom, galera acho que agora que começa a aventura de velho agora eu vou filmar para vocês as coisas legais tem, ó, eu trouxe um óculos de mergulho legal que já tem até A, B e C para poder usar, tá ligado? eu sou bem eu vou ter que dividir aqui com a galera, tá? e eu vou mostrar para vocês a água nossa, mano, olha aquilo ali enfim, um pouco de ação porque parece que da hora que eu acordei eu estou tendo um carro rapaz do céu que negócio longe mas, ó valeu a pena aí, galera nosso primeiro passeio desse vlog de uma hora aqui em Jalapão é o passeio da Lagoa do Japonês, molecada olha isso aqui leozera, leozera olá nossa ó, meu filho você está aqui faz tempo? deixa eu perguntar para você que tipo de bicho que tem aqui, morde? é não, mas não tem jacaré essas coisas não, né? olha lá, hein, jacaré ó, dá para ir nadando? tá segundo deck, não ah, segundo deck vamos lá para o segundo deck, galera vamos lá que agora que começa a aventura radical da família Runters bom, galera é o seguinte eu não trouxe a GoPro que eu esqueci então vamos filmar tudo com o celular para vocês ai, não posso perder meu celular aqui, hein vamos embora vamos embora meu óculos está ali, mas parece que todo mundo se apontou do meu óculos dá meu óculos a eu safado aqui tem um negócio nervoso vamos me orgulhar com o celular não estraga não, né, Léo? tá muito mais louco bom, então vamos embora galera do céu arrumei uma pedra, arrumei um galho aqui, Léo eu também nossa, arrumei um galhinho aqui e aquela gruta ali, ó ah, precisava do óculos para entrar na gruta, mano ah, mas cadê meu óculos? os caras levou meu óculos galera, vou tentar filmar com o celular aqui ver se vocês vêm alguma coisa, hein enfim, pessoal vamos lá me E aí E aí o pai do céu que nervosa mano não tem coragem entrar eu tô sem meu óculos aqui velho não eu mergulharia mais aqui entraria para vocês ver melhor mas eu acho que com o celular deve estar dando pra ver nítido aí, tá? Olha que louco, galera. Vamos lá pra próxima gruta. Bora, que isso aqui é lindo demais. Bom, galera, consegui pegar o celular. Olha isso. Olha a altura disso aqui, mano. Tem umas cavernas aqui, velho. Olha, vamos mudar o título desse vídeo. Porque tá começando a ficar meio esquisito esse negócio de jalapão aqui, hein? O negócio é tentar sobreviver aqui esses sete dias, tá ligado? Seis, seis, seis dias. Nossa, será que a gente consegue sobreviver aqui pelo menos 24 horas, galera? Olha, o negócio aqui tá perigoso, hein? Rapaz do céu, olha isso. Renato, cadê o Ocas? Não tá com você? Ele falou que tá com você. Olha, seu barrigudo. Dá o Ocas aí, ó. Nossa, tô perguntando do Ocas. Vem aqui pertinho de mim. Renato, vamos tentar subir ali, ó. Cara do céu, que sinistro. É amanhã. Cadê? Praça aí, boca. Você deu pra ajudar a mergulhar? Claro que eu deixo. O Renato me entregou e falou, olha lá, tá com a boquinha lá. Segura aqui o celular. Tá filmando, tá filmando. Esse macarrão aqui tá afundando essa porcaria. Gente, vamos embora. Agora eu vou mergulhar nessa bagagem. Tô entrando a caveira. Tô entrando a caveira. Nossa, que nervoso, Leandro. Caraca, velho. Caraca, velho, tô subindo. Tá perigoso aí. Hã? Segura pra sair? Não, nada. Mas eu não tô conseguindo. Mas é que eu tô com um monte de coisa na mão. Ela tá conseguindo, né? Ela tá conseguindo. Ela tá conseguindo. Pera, velho. Vamos embora, ela tá conseguindo. Tá bem. Trazbo. Eu não preciso mergulhar. Eu posso passar aqui na mão. Pera, galera. Espera, espera aqui já que eu volto. Beleza, moleca, liga a lanterna, a gente tá passando por debaixo do túnel. Sua caverna, mano, olha isso aqui, mano. Tem que fazer pra passar pra casa. Cuidado por dia, mano. Olha isso, mano. Dá pra mim mais falar? Dá, meu amor. Vamo, 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 vamo. Vamo embora, vamo embora. Nossa, Renato do céu. Cuidado que machuca aqui pra casa. Não, é, vai com o pé, mano. Vê a luz. A luz? O que, meu querido? Renato. Meu Deus. Eu tô chegando, né? Nossa, é muito estranho, mano. Nossa, parece que vai ter um bicho gigante que vai marmer. Olha isso, Renato. Meu Deus do céu. Que louco. Meu. 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 Nossa, mulher. Renato. Olha isso de que a gente vem parar, meu parceiro. Uh. Uh. Olha isso, velho. Vai. 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 Isso. Positivo. Bem tranquilo e calma. Fechou. Mano. Isso aqui é muito louco. Vai. 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 Praticamente, impossível eu sair sem que ocorra algum tipo de acidente. A gente tá falando bastante isso, a gente tá ali na gruta, a gente pode ver algum tipo de animal, eu sou eu também. Tipo do quê? 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 Eu cortei tudo o meu pé Vai lá, vai lá Eu tô pelado Nossa, mano, olha o meu dedo, cortou inteiro Mano, ainda bem que ele falou pra usar o aba aqui, mano É, eu não vou conseguir passar lá O celular é ruim Não, não, não Caramba, Renato, você vê isso aqui que eu achei aqui, então você chora Olha isso aqui, mano Olha, 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 olha Cadê ele? É uma areia Cadê ele? Gente, parece uma poise esse negócio aqui Cadê a luz? Cadê a luz? Galera, vamos tentar atravessar. É melhor voltar, hein? Volta. Não, eu vou voltar aqui. Estou iluminado, vai. Parece que eu já estou com a secabelada. Vai, peraí que eu vou te ligar para ajudar, galera. E aí, galera, agora, assim, finalmente, depois de 60 horas andando de carro, sei lá quantas horas foi, chegamos. E amanhã, mãe, eu quero ser 4 horas amanhã, viu? Ah, lavar sua cara, rapaz. Eu quero afumar um rocha. Isso aqui dá parecendo um exército, moleque. Nossa, eu vou dormir nessa aqui no meio, que eu não quero ninguém levantando de manhã mijando em mim, não. Ixi, do lado boa, cara. Enfim, moleque, vamos ajeitar as coisas aqui. Olha o road park que caiu aqui, caiu mais coisas aqui. E mais? Enfim, galera, o outro não sabe o que é um narguilho, meu Deus do céu. Vamos nos ajeitar aqui nas nossas camas do exército. Tomar um banho e fumar um belíssimo de um rocha. Segundo dia. Bom, galera, vou comprar uma energética. Ganha, bom dia. Exatamente, compramos energética porque o carro mudou um pouco hoje. Tá, pega, ô, Ricardinho. Fala comigo, hein? A tua sorte é que o rádio de comunicação seu não tá funcionando. Vamos parar pra funcionar, legal? Aí mesmo? Bota que você vai ver o que vai acontecer com ti. Ele é meu parente, só que ele é daqui e eu sou de lá. Ah, é? Ah, os dois dois tá de juju. Ah, tá ali. Olha aí, Boquinha. Pra nossa missão hoje, pro seu segundo dia aqui no seu... Arrochar o buritinho. Minha? Não, não, do Boquinha. Deixa todo mundo ver. Arrochar o buritinho. Arrochar o buritinho. Arrochar o buritinho, ó. Tem a nossa aqui. Nossa, o buritinho. O buritinho do buritinho. O buritinho do buritinho. O buritinho do buritinho. Ah, é o mesmo de ontem. Vou levar um já. Deixa comigo. É, vou levar outro desse aqui, galera. Que o outro carro vai ser meu alvo hoje. Bora, que a gente estamos indo para as dunas com o nosso veículo super dinossaurão. dinossauro é chegamos nosso primeiro destino pendurar nas raízes suspensas que eu queria fazer não pode tarzar retirar plantas do local não pode eu não ia fazer tocar pendurar nos paredões isso eu quero fazer protetor solar irrepenente não pode bebidas alimentos não pode gritar são alto não pode animais de estimação não pode jogar lixo no local não pode ou seja que não vou fazer nada a única coisa que você pode fazer aqui é andar e até não sei lá não sou sua para entendeu então vamos galera tá chovendo pegamos chuva hoje mas isso aqui não vai impedir a gente não galera vamo bora a gente tá em volta e reflete E aí 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 Nossa E aí E aí O que fi Você nem sei se você tá... Deixa comigo Léo eu quero te dar um abraço Léo Deixa eu filmar esse momento Foi muito legal aí mano Vamos Bom galera vamos seguir aqui então depois dessa loucura Tem bastante turista pra cá Eu tô evitando de ficar filmando muita gente Tô filmando só nosso rolê Mano, que lugar bonito, cara. Que lugar bonito. Eu vou tentar assustar alguém. Vou tentar assustar alguém. No meio do mato. Vou tentar assustar alguém no meio do mato. Vou tentar assustar alguém, galera. Preciso arrumar um lugar pra me esconder. Um lugar, um lugar pra me esconder. Rápido, rápido, rápido. Aqui, galera. Será que vai ter uma cobra aqui? É aqui mesmo, ó. Galera, tamo aqui no meio de uma trilha agora. Tô com a barra, tô com a barra, tô com a barra. Mano, começou a subir de nada. E o Léo pulou no... Léo, só vir aqui. Só pra mostrar aqui, ó. Olha isso. Eu caí. Cura que eu quero! Você levou a sua pele, ó. É, fiquei com medo da pega de esticar ali. Nossa, já desse pulo teu, mano. Foi legal. Foi mais legal que o meu buscapé, mano. Renato, você já tá aí, meu filho? Vai dar um abraço dele lá. Dá um abraço dele lá. Pega, pega. Pega, pega. Vem aqui. Ó o celular, meu. Pega o celular. Traz daqui, vou tirar umas fotos. Traz daqui. Agora você vai ver. A melhor ajuda de todo mundo aqui. Passar algumas recomendações, viu? O quê? Caralho. É mais sua mãe que vai te bater. Vamos ver as recomendações. Bora, bora. Que lugar é esse, mano? Nossa, mágico, mágico. Olha isso, mano. Pera, tô impressionado aqui, mano. Não, esse lugar aqui... Nossa, e o medo de escorregar aqui e cair de boulders. Ô, o único que eu tô de tênis, mano. Ah, a gente ia vim de tênis. Ai, olha isso, mano. Nossa, que nervoso, pai. Nossa, que delícia. Ah, tá. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ai! Tô indo, galera. Tô indo, tô indo. Se tiver cobra aqui, eu tô apadendo, ó. Nossa, tem uma ilha ali, mano. Bora, bora, bora. Não pode pular. Não sei, isso aqui é cobra, se é. Vou dar um tanto de samambaia, velho. Nada, nada, nada. Nada, nada, não tem bem, não. Cara, que lugar lindo, molecada. Cê é louco, mano. Que bagulho doido, velho. Olha, não vou mentir pra vocês, não, viu? Tá valendo cada segundo dessa viagem aqui, que é a primeira viagem do Lido aqui pro Jalapão. Porém, a gente vai mudar o título aqui, viu? Como é uma coisa que é muito complicada, aqui eu vou falar pra você, aqui você tem que sobreviver. Você tem que tomar cuidado, senão aqui, ó. Vou tentar sobreviver ao Jalapão com esses caras por sete dias, beleza? Tentando sobreviver ao Jalapão por sete dias com esses caras. Vamos ver se a gente consegue essa missão, molecada. Bora? Lembrando que a gente estamos gravando uma hora de vlog, tá? Então vai ser uma hora tentando sobreviver aqui no Jalapão, molecada. Olha, eu tô aqui na frente de todo mundo, ninguém... Nossa, mano, eu já tô indo. Caraca, mano, que lugar louco! Nossa, que medo de passar aqui, velho. Olha isso, mano. Como que pode existir um lugar desse, galera? Nossa senhora! Vocês tem que ver, é isso! Mano do céu, o que que é isso, cara? Caraca, mano, que lugar louco, Deus! Olha isso, mano! Caraca, galera, eu não tô acreditando, mano. Mano, você é louco, cara. Olha isso, mano. Olha como que Deus é perfeito! Caraca! Agora, tem uma fotinha aqui, ó. Se você não me segue no Instagram, vai lá, me segue no Instagram, porque eu vou postar muita foto bonita desse lugar, hein? E hoje mesmo, eu mandei uma mensagem, olha o spoiler aqui nesse vlog, hein, do meu carro novo, mano. Por incrível que pareça, eu estou aqui em viagem, estou negociando o meu carro. Mano, muito longe tá o meu carro. Na verdade, o meu carro tá aqui perto, o que eu estou vendo que tá dando certo, hein? Então, possivelmente, quando eu chegar nessa viagem, pode ser que o meu carro já esteja em casa, tá ligado? Eu acho, vamos ver. Done! Bonito, né? Ah, não, o cara que fez isso aqui, ele é bom demais, hein? É, viu? Pois é! Acertou, acertou! Fazer uma fotinha aqui agora e vamos curtir. Bom, galera, terminamos de ver essa parte, agora vamos para o Rally dos Sertões, que é uma das passagens, tipo, é um pedaço onde acontece. Acertece o Rally dos Sertões, então vai ser um acesso bem difícil para a gente passar. E, mano, lugar legal, hein? Segundo dia aqui em Jalapão, que já não é? Jalapão, né? Segundo dia aqui já, e eu vou falar para vocês, viu? Tá difícil aqui, viu, Gui? É cada lugar lindo, mas, ó, tem que sobreviver. É, mano, tudo é difícil. É duas, três, quatro, cinco horas dentro do carro. A ideia, galera, é eu tentar sobreviver esses sete dias com meus amigos aqui no Jalapão. Tomara que eu consiga, mano. Eu acho que eu vou conseguir, tá? E, de repente, uma cobra mordeu a minha perna. Ah, é, era uma cobra cascavel das Amazonas de... E aí, tem que ter uma cuidada do jeito, tem que... Claro que tem, rapaz, você é louco, mas, mano, tô encantado. Vambora, que ainda tem mais 130 quilômetros até a gente chegar ao nosso próximo destino. Bom, galera, e como a gente é de Deus, tá ligado? Olha só que coisa maravilhinha. Pena que você não pode tomar, Isaac. Que pena, velho. Aô, a rocha. Olha só que beleza, hein? Tomar um golinho. Tá ligado, né, meu parceiro? Pode arrochar, Isaac. É a rocha, meu filho. Pode arrochar? Pode. Pode ir, pô. A rocha. Eu vou montar um gola. Parou aqui do nada pra pegar mais um gola, mais um amendoim. Todo mundo beberam aí? Olha esses caras, velho. Ai, você tá louco. Vamos, filho, vamos, Ricardinho. Chama. Você tá com o drone? O que tá com o drone, mano? O seu medinho, o drone? Mano, esses caras é tudo bom. Vamos, a rocha, simbora. Vamos. Rapaziada do céu, estamos enfrentando agora uma manada de burro da boiada. Estouro da boiada. Retagado, tá vendo? Nossa, o cara tá lá atrás, bem sim, mano. Se a gente pegar um só, dá pra fazer foto todo dia, né? Olha isso, tudo de burro, velho. Isso de burro branco, bonito. A gente vai ter que esperar aqui, né? Olha as manadas todinhas aí, ó. Espera eles passarem. Tudo de Londrina daqui. O que vocês estão fazendo aqui? Tudo. Caraca, mano. Caraca, mano. Nossa, aqui tem dinheiro, hein, mano? Olha o tanto de ferraria que tem aqui, velho. Você tá louco, meu parceiro? Olha isso, cara. Olha aí, dói! Olha o João Beto. Olha, João Beto. Quanto bom, hein? Tá louco? Já deve ferrar aí, hein? Vai, 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 vai. Vai, não. Vai, vai, vai. Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. Mão na cabeça. Mão na cabeça, mão na cabeça. Mão na cabeça, partero. Mão na cabeça, que não vai roubar o gelê aí. Não vai roubar. Fica de boi, fica de boi. Vai, vai passando por pé aí. Vai passando toda aqui até aqui atrás. Arrelação da roiada. Vai estar tudo aqui, rapaz. Seu safado. Vai passar tudo aí. Vai, galera. ROLA! ROLA TUDO! Abre aí! Dois rei, não! Duas caixas! Vamos fazer o três! Vamos fazer o três! Ó, parada! Ó, Juri! Sai da reta! Mano do céu! Nós bebeu tudo que tinha! Bota um preguinho, bota um preguinho! Bota um preguinho, bota um preguinho! A primeira pisada, ele já saiu a correia! O cara saiu andando no carro! É, mano, nós é doido! Tiago, por que você doida desse tamanho, Tiago? Mano, a gente judeu tudo, viagem! Nós tá doido! Nós bebeu pra cacete! Eu vou te mostrar pra vocês verem... Galera! Pra vocês verem que não é mentira! Ô, Leo, cadê o uísque? Vou mostrar pra vocês, mano! Ô, nós bebeu tudo, velho! Ó o uísque! Ó, tem mais... Ó, ó! Último gole! Último... Não, que copinho? Não tem nada pra você aqui, não! Você tá no carro! Bota naquele carro! É, vambora, vambora! Partiu, partiu! Rapaziada, o senhor não ia filmar nada, não! Mas olha... Nossa, o Nebi curtiu um carro de monte! E chegamos aqui, ó! No abrigo! Rápido! Eita, o que é isso? É carpirinha? Não, mas se quiser a gente faz também! Você tá de zoeira comigo, cara! Que existe um lugar desse! Eu vou abrir pra você! Olha isso aqui, mano! Ah, seu otário! Nossa senhora, véi! Olha isso aqui, cara! Feijoada, macarrão, linguiça, frango, peixe, arroz, feijão... Ô, você tá falando mal de mim, é? É! Você tá me mexendo? A minha comida tava aqui, cara! Eu tava sentado aí! Mandaram, mandaram, você não cuidou dela! Mandaram embora! Fica aí, então! Mandaram embora! Mandaram embora! Mandaram embora e mandaram no Renan! Renan apelhece! Ai, ai! Ai, que delícia! Adoro, mandaram embora! Olha, se você estivesse igual eu, o Renato e o Léo tá, vocês iam estar normal! Tá! Tá? Tá ok! Obrigado! Vou falar uma coisa que tá boa de comida! Não, tá 10! É... Melhor não! Até agora, pra mim, melhor comida até agora! Não, essa aqui tá bem, bem gostosa! Não, essa aqui tá bem, bem gostosa! Graças a Deus! Bom, rapaziada, é o seguinte, olha o que eu sinto aqui! Qualquer proibido qualquer tipo de sol, moleque! Mais metade JBL aqui! Não pode? Não pode? Proibido qualquer tipo de som! Ah, só peidar então? É proibido! Proibido, Thiago! Proibido! Tô brincando, eu já sabia que era proibido! Foi só pra zoar, galera! Só pra zoar! Bora lá então! Bora lá, rapaz! Não tem problema! Se aqui tivesse alguém... Aqui tá de boa! Aqui tá suave! Aqui tá suave! Aqui não tem ninguém! Aqui só tem nós! Agora, galera, a gente tá indo para o Rio do Jalapão, galera! Praia do Coração de Jalapão! Que aqui é um lugar... Calma, tranquilo! Tem bastante gente! Não vou filmar tudo pra vocês! Mas vou tentar filmar alguma coisa que eu acho que vocês vão gostar! Vambora! Bom, galera! Ficamos aqui! Cerca de 45 minutos! Minha saída legalzinha! Tirei a blusa! Tirei tudo! Ah, acabei de lavar a blusa, mano! Putz grilo! Putz grilo! Putz grilo! Essa aqui, ó! Essa aqui eu só torcer e vou com a outra aqui! Mas foi bem legal! Tinha uma galera aqui, mas foi todo mundo embora! Ficou uma gente por último! Praia bem limpinha, tá ligado? Você não vê nada jogar! Nenhum papel, nenhum barulho! Nem nada! Tudo muito limpo! Muito gostoso! Olha lá! A galera já tá se arrumando ali! E vambora, pô! Vambora que a gente vai para as dunas agora! E é isso! Tamo sobrevivendo, hein! Segundo dia! Tamo firme! Firme e forte! Vambora! Vem, cara! Chegamos num lugar louco aqui! Olha isso aqui! Olha! Eu fui mais alto, Léo! Mais alto! Vai! Vai! Não! Eu vou cair! Mano, olha a altura desse balanço! Vem! Vai! Roda! 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 Não vai! Vai! Mano, é alto! Galera! Não é pra fazer isso aqui que a gente tá fazendo! Você sabia, né? Um pouquinho, ó! Vai aqui! Quer ver? Não, não abre não! Não abre não! Alguém mais quer balançar? Tô nervoso! Você é louco, mano! Olha o balanço com as dunas! Olha isso! Que louco! Bonito, né? Bonito, mano! Agora! Foi! É... Duvido de você pular! Tá louco? Eu pulei dessa altura! Vou pular então! Pula e rola! Vou pular! Então vai! Agora! Agora! Tem que ser agora! E dois! E um! Se não pular eu vou acabar o vídeo! Sai daí! Eu sou deficiado! Ah! Então tchau! Bom, galera! Agora! Para encerrar o dia! Nossa última visitação aqui! É nas dunas aqui de Jalapão! Tá? Parque Estadual! Infelizmente eu trouxe o drone para muita coisa! Infelizmente em vários lugares eu fui proibido de usar o uso do drone! Tá? Eu teria que ligar! Mandar mensagem! E ter reservado antes para poder erguer o drone aqui! Tá ligado? Infelizmente não vai dar um lugar muito bonito! Queria muito poder erguer o drone! Mas se eu acabar postando, né? Se eu ergo aqui! Vamos por assim! Ah! Erguer o drone meio escondidinho! Que dava! E aí alguém vê! Dá B! Tá ligado! Então é! Já que a gente está em outra cidade! Né mano! É! Tem uma lei! Então vamos respeitar! Vamos fazer tudo certinho! A gente veio para passear! Vamos perder uma imagem legal! Seria legal né? Até para eles aqui do Jalapão! Como a gente é influente! Seria legal a gente estar podendo mostrar um pouco de tudo isso aqui de cima! Mas infelizmente eu não agendei! Eu não sabia disso! E a gente vai ficar com imagens apenas terras aqui! Beleza? Imagens do meu celular! Aqui eu só trouxe celular e não trouxe câmera! Estou filmando só com celular! E vamos! Até que enfio um pouquinho de areia! Para tirar um pouquinho da descarga! Das coisas negativas! E mano! É a primeira vez na minha vida que eu vou pisar em areia assim desse jeito! Tá ligado? E eu quero fazer muito uma foto! Igual eu falei para vocês! É um vídeo de mais de... Bem dizer! Acho que vai ter mais de uma hora! Porque são sete dias! É a gente tentando sobreviver ao Jalapão por sete dias! Bom mulecado! Agora chegamos! Demorou um pouquinho! Olha isso aqui que louco! Está parecendo Madagascar isso aqui! Olha! Tem um rio que atravessa aqui o meio e tal! E isso aqui é as dunas! Olha! Está vendo? Aqui não é o lugar certo! Isso aqui foi uma coisa que aconteceu e tal! Mas existe um lugar que tem quilômetros e quilômetros de dunas! Então assim! Esse é o contato mais próximo que eu vou ter de uma duna! E vamos ver o que o pessoal está vendo ali daquele lado! Parece que o bagulho louco é daquele lado ali! Muito bonito demais! Galera! Areia! 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 Pura! Vamos ver se é tão bonito assim como estão vendo aqui! Ai! Bonito pra porra! Vamos lá galera! Vamos! Nossa Senhora! É lindo demais! Olha o tanto de areia aqui! Nossa Senhora! É areia pra caçamba! Olha isso cara! Olha aqui! Olha lá é pai! Nós não pode ir lá? Não! Nós não pode ir lá? Não! Nós não pode ir lá? Nós não pode ir lá? Não! Nós vai ir num lugar ali que dá pra nadar! Vamos embora! Vamos embora! Olha o tanto de gente! Galera! Tá lotado! Eu achei que não ia ter ninguém nesse lugar mano! Tá lotado de gente isso aqui cara! Tá galera chegando aí ó! Vamos filho! Quero ver mais duna! Bora! Bora pai! Bora! Quero ver o bagulho louco! Quero ver o bagulho doido! Tá ligado? Tchau! Tchau! Tentei virar um mortal ali! Vamos ver! Vai Léo! Vai Léo! Vai Léo! Vai Léo! Vai Léo! Nossa! O que é isso? O que é isso cara? Você tá falando? Fiz de bem! Fiz de bem! Fiz de bem! É legal hein! É legal hein! E aí, molecada, estamos aqui nas dunas do Jalapão. Olha isso. Vai, Juli! Chega! Você é louco, mano? Que lugar, mano, sensacional. Você é louco, velho? Vou subir lá em cima pra ver como que é. Mas não vou pular, não. Não sou bobão. Que lugar sensacional. Você tá maluco. Olha isso aí, mano. Olha a cagada que esse cara tá fazendo. Se fosse remover disso, você já tava afundando. É, vamos lá, vai. Vai. Isso, vai indo, vai indo, meu filho. Mano, que lugar louco. Aqui já é tipo, tem tipo um rio. Aqui era ruim, gente. Tá pensando em ser velho. É, aqui é, ó. Nossa. É, aqui, ó. Isso, ó. Isso aqui é. Toma cuidado. Caramba. Aqui já é louco. Nossa, que nojo. Ai, cara, o que é isso, cara? Ai, que nojo mesmo. Ai, Léo, parece que o bagulho grudou no meu pé. Nossa, Léo, que estranho isso aqui, cara. Ai, todo mundo que grudou no meu pé. É, nossa, vamos lá que parece que tá todo mundo gritando ali. Nossa, que lindo, cara. Bora. Terceiro dia. Bom dia. Bom dia. Bora roxar o negócio. Lê, meu filho. Tá mexendo. E aí, bora? Bora, bora, bora. Hoje tem o fervidor, viu? Você não matou lá o carro, não, né? Ah, parece que lá foi terceiro e meio. Eu sei, eu sei. Tô zoando, tô zoando. Ó, molecada, ó. Eu consegui isso aqui, talvez, hoje à noite. Né, mano? Esse lugar aqui é muito da hora. Talvez, hoje à noite, eu consiga alugar oito bicicletas. Eu não sei se todo mundo vai querer pedalar, né, mano? Porque vai voltar cansado. Mas arrumei oito bikes dessa aqui. Então, eu achei que não teria um segundo vídeo aqui, além desse vlog, né, de uma hora. E sobrevivendo aos sete dias, a gente vai dar um rolê de bike. Ó, Nacácia, já quero te dizer uma coisa, hein? Todo mundo que estiver vendo esse vídeo e estiver aqui pertinho, que fique na sua pousada. Galera, o único lugar que eu vi que tem café é com açúcar. Olha aí. Pronto. Sem precisar colocar o açúcar dentro do copo, entendeu? É diferente. É diferente. Nada bem. E você já percebeu uma coisa aqui dentro? Que todo mundo já saiu e tem dois caras que estão comendo desde a hora que entrou? Ah, amor. Esses caras aí são os famosos prejus, entendeu? Café dá o maior preço. Não pode ser incluso. Tem que cobrar a parte. Fazer o prejuízo ali. É. Bora, bora, molecada. Bora que hoje não vai pra esse aqui? Não vai pra esse aqui. Esse aqui, molecada. Hoje iremos conhecer esse lugar aqui, ó. Que é nervoso. Bom, galera. Seguinte. Estamos chegando. E cada vez que eu passei aqui, eu vi uma plaquinha dessa aqui, ó. Não mate nada além do tempo. Não tire nada além de fotos. Não deixe nada além de pegadas. Não leve nada além da saudades. É nervoso, moleque. Bom, a gente estamos chegando aqui no primeiro fevereiro. Atenção. Capacidade máxima 10 pessoas por vez. Ou seja, vai ter fila pra poder chegar ali, galera. Certeza. Bom, molecada. Chegamos. Vai descer. Vai, Renan. Vai, vou levar. Você não vai entrar? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Quero contemplar essa bebida lá. Ai, menino. É, de lá lá, mano. Olha o céu. Nossa areia. Parece que estamos usando um monte de trigo. Vai pra lá. Vai pra lá. Quer filmar também? Vai, dá pra lá. Vai pra quê? Ó. Vai pra lá, mano. Que louco, mano. Tá bom. Vai descendo. Grande, seu, aqui ó. Movediça. Vou pegar o drone e vocês vão ver as imagens por cima. Oh, you tell me stories. You tuck me in. And the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom. I fall asleep to the screaming. Sound machine always peaking. Left emotional scars. Bom, galera. Chegamos aqui no outro fervidouro. Olha esse fervidouro, cara. Nossa, boca do céu. Você acertou o rolê, hein, pai? Você curtiu, né? Nossa, mano. Esse negócio de jalapena aqui. Jalapino. Mano. Você aí imaginou que ia ser assim? Não. Você acha que não ia ser assim? Eu pesquisei. Pesquisei. Mas uma coisa é você ver a foto, outra coisa é você estar aqui, né, mano? É, você vem. Tipo, essa areia, não tem como nem explicar em vídeo. Não. Não, é louco. É louco. É tipo assim, um mergulho que a gente nunca fez na nossa vida. Essa areia, mano. Misteriosa. Não, nervoso. Mulekada, deixa eu filmar daqui pra vocês verem. Ô, vocês têm uns lugares aqui também que eu vou falar pra vocês, Ju. Top, né? É bonito, hein? Eu falei pra vocês, o jalapão. Não, e agora que tá começando, ainda tem muito mais fervidouro pra gente curtir. Então, de qualquer forma, molecada, gostei. E daqui a pouquinho a gente vai para o outro fervidouro. Bom, galera, seguinte, finalizamos aqui mais esse fervidouro. Mano, esse aqui é lindão, hein? Esse aqui dá, ó. Caraca, velho, que bagulho bonito. Não gravei muito lá dentro, tá ligado? Porque é quase por igual, mas fiz um clipzinho, alguma coisinha, meu editor vai deixar bacana pra vocês. E bora, neguinho. Voltou a funcionar, sonor? Funcionou. Ufa, glória. Bom, galera, agora vamos para o próximo fervidouro. A gente vai almoçar agora ainda e vou falar pra vocês de sobreviver sete dias nesse lugar. Tá muito difícil. Tá muito difícil, viu? Tem umas coisas que é mais complicadinha, mas, mano, que lugar sensacional. De verdade, tá? Então bora, que eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. Bom, galera, agora a gente tá chegando no terceiro fervidouro. Isaac, como que é o nome desse fervidouro? Tem o nome? Fervidouro do Ceixa. Fervidouro do Ceixa. Que louco, mano. Vou agredir numa floresta. Cara, aqui tudo tem floresta, aqui tudo tem árvore. Bago um louco, mano. Galera, tá tudo lá atrás. Eu tô chegando um pouquinho primeiro, que eu vou ser o primeiro a mostrar pra vocês. Eu sou o primeiro a pegar a reação. Tá truficando aí, Julinho? Nossa. Ai, cara, cara idiota. Olha aí o fervidouro dele. Aqui, ó. Tá, Lucas, aqui é um riozinho normal. Eu quero ver o fervidouro. Quero ver agora. Bom, galera, agora a gente vai entrar no terceiro fervidouro. Olha isso, mano. O que é que tem aí, Boca? Vem, Tiagão. Vamos ver. Tem um buraco aqui, Tiago? Você vai ficar aqui, ó. Tem um buraco aqui mesmo? Tem um buraco aqui, ó. Ô, Renato. Daqui 15 minutos, vocês já. 15 minutos, né? Daqui 15 é melhor, Tiagão. Ô, Ti, a gente não pode ficar muito gordo. Eu não sei. Ôculos? Eu não trouxe. Não trouxe, mas enfim, mano. Não trouxe assim. É, a repente... Não trouxe o óculos? Não, eu esqueci. É bem pilantra. Ah, mas isso aqui tá de boa. Isso aqui nem precisa. Mercado, agora eu vou curtir esse lugar lindo. Tirar umas fotinha pra vocês... Comentarem lá no meu Instagram, que é T-RazeBissontê. Coloca bem grande na tela aí, editor. T-RazeBissontê. embora que a gente estamos conseguindo sobreviver ao Gelapão com muita facilidade, né, galera? Tá muito fácil sobreviver a este lugar. Bom, galera, agora a gente entrou aqui numa cabaninha, já almoção. O que você comprou, Dani? Muitas coisas. Muitas coisas? Olha que vindo. Nossa, eu vou levar isso aqui pra mim e um pra pérola. É a cara dela. Eu comprei um desse pra mim. Bonito, hein? Se a gente tivesse pra mim, eu ia comprar uma coisa pra mim aqui. Eu vou levar um desse, um desse. Vou levar um desse aqui pra minha filha, pra pérola. Qual que a pérola vai gostar mais? Eu acho um desses aqui mais simplesinho assim, né? Olha só, galera, quanta coisa legal que eles fazem com o capim de ouro que tem aqui, ó. Olha que bagulho lindo, véi. É um mais legal que o outro. Aqui. Vou levar esses três aqui, minha filha. Aqui, galera. Ó, um, dois. Vou trocar isso por esse aqui, ó. Pega uma alzinha assim, uma alzinha com pérola. É, então, é uma pra pérola mesmo. É, pega uma alzinha assim, acho. É, né? Mas esse aqui não cabe no braço dela. Isso aí, tem que ser assim, ó. Ó, dois pra ela e dois pra Tamires. Só isso? Não, vou ver mais coisa, calma. Calma aí, tá me mexendo. É, vou levar até um boneco aqui do Jalapão, ó. Aqui, galera, ó, vou levar um boneco desse aqui também. Do Jalapão. Bom, galera, aí, comprei um bonezinho também. E aí, ficou bacalhinho? Jalapão, mas... Esqueça, esqueça tudo. Esqueça tudo, troca. Hoje você tá mediano. Mediano. Pra não dizer feio. Pra não dizer feio. Vou ver mais alguma coisa aqui ainda. Vamos ver o que eu vou levar. Bom, galera, chegamos aqui para o próximo fevedouro. Seis pessoas aqui dentro? Seis pessoas. Uma, duas, três, quatro, eu, cinco e Julinho, seis. Vai, entra, entra, entra. Eu não trouxe. Bota ali pra mim, por favor, meu nego. É verdade, Dani, a geladeira vai curtir. Nossa, tá gelado pra caramba. Nossa, velho, olha isso, mano. Hã? E aí, Léo? Lindo, hein, mano? Tá frio? Tá bonito. Não, eu não vou nem filmar tanto que... Tá bom, já mostrei. Vou fazer uma foto aqui. Tchau, obrigado. Vamos lá, Ricardinho. Você que vai vlogar isso aqui agora, meu filho. Só segura aí. Show, pai. Segura e desce com nós. Vai, velho. É, funinho aí, pai. Pode arrochar o bar... Pode arrochar o bonitinho. Não, pode arrochar o bar... Eu não tô nem chegando ali, não tô conseguindo chegar nem a um... Tô louco, né? Pode chegar, ele pegou se machucar, né? Ele é doido. Uia! O que é isso? É o gato? Eu vou acertar o mortal. Eu achei que não ia. Agora eu vou acertar. Só me dá esse mortal, não. Não, não. Não, não. Viado, eu vi que pôr da cabeça. Eu vou acertar o mortal. Deixa eu ir, deixa eu ir, por aqui. Deixa eu ir, por aqui. Não vou, então, já. Senão, virar. Deixa eu ir, meu amor. Deixa eu ir, meu amor. Deixa eu ir, meu amor. Caramba, mano. Gato, como é que você vai avançar? Vai. Tem vizinho. Vai, por aqui. Eita! Legal! Nossa, tem tanta água dentro do meu ouvido agora. Vai, moço. Foi de porta? Agora eu vou tentar acertar a rola. Tá vendo? Tá gostoso. Olha, ele passei naquele barranco, o Bini pula bem na peradilha. Uuuuuh! Fica essa ponte, né? Eu não consegui bater no barrilha. Olha, olha. Tem que virar lá, não é? Aqui é raso. Olha lá, hein? Olha ali, Thiago. Ali é foda, hein? Vai, Thiago. Vai, tá de dor. Vou acertar esse backflip, senão não vai embora desse lugar. Vai, vai, vai! Ah! Aí, agora é o meu. Foi! Pega e pus pra trás, isso. Aí, o Dini, aí, pra trás, hein? Ah, não consigo, cara. Bom, Neto, agora a gente vai curtir aqui. Saiu um mortalzinho? Bota aí pra aí, editor. E vamos para o próximo. É ver tudo. Quarto dia. Galera, bom dia, levantamos mais um dia. Bom dia, líder. Como é que você tá se sentindo? Maravilhoso. Hã? Maravilhoso. E você, ô? Claro, calma. Se eu acordar mais um dia aqui, ó. Seis e meia da manhã, a Boquinha vai brigar. Ó, louco, Boquinha. Ah, não. No rolê dele, você já cobra essas fitas aí também, viu? Meu rolê? Meio dia pra cima. Tem a manhã que não dá pra curtir? É, tá certo, tá certo. Ah, tá louco, rapaz. Ó, Boquinha, amanhã você faz não acordar três horas. Ele vai dormir? Pô, é brincadeira, mas de olhar pra mim... Mano, vou comer um pãozinho. Mas o que tá sendo mais foda pra mim é acordar cedo. Acordar cedo? Mas eu nem coloquei na vida, é? Não, é, acordou aqui, ó. Você precisa aprender a tomar isso aqui, ó. Café da merda? Café, só café. Nossa, você não sabe o que você tá perdendo, parceiro. Não, eles não estão entendendo, Julio. Não, eu não gosto de café. Sinceridade é toda. Pô, eu vou acordar antes do Renato no café da manhã, porque daí sobra coisa pra caralho, cara. Ô, viado, não é café da manhã, eu tô do geral, é só tomar o café, pra ele tomar o café preto. Ah, vai, galera, vou comer aqui, vambora. Bom, galera, a gente parou aqui no mercado, tá ligado? E como hoje a gente não vai ficar nessa cidade, eu vou... A cidade que a gente tá indo agora é bem pequenininha, né, nego? Eu sou o Fé do Codantins, sou do Cegarão, um dos países mais precários do Brasil. Exatamente, tipo assim, é uma cidade que, tipo assim, não tem muita coisa, tá ligado? As criancinhas não tem muita coisa lá, não tem nada. Aí, o que eu fiz? Mano, eu comprei uma bicicleta, tá ligado? Só tinha essa, se desse pra comprar outra. É que também, mano, a bicicletinha aqui é cara, hein? Uma bicicleta dessa aí, lá onde eu moro, é uns 150 real, mas, mano, é cara essa bicicletinha, tá ligado? Mas eu comprei e quando a gente chegar lá, que vai ser à noite, no outro dia, eu vou presentear alguma criança que estiver lá pra tirar uma foto comigo, alguma coisa assim, não sei. E vou dar esse presente, tá ligado? Fazer um bagulho da hora. Mas, também, além disso, compramos hoje também pra se divertir ou algumas coisas legais. Sim. É, molecada, vamos aproveitar esse rolê, vamos aproveitar essa primeira viagem do Líder, porque, mano, sobreviver sete dias aqui no Jalapão não tá complicado, hein? O bagulho é louco, né? Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Ó aí, como é que o Nói tá aqui, meu Félix? Chama, Ricardinho. Tá louco? Cadê o Isaac? Eu vou dar um pulo no Isaac. Ele não pode descer de carro aqui. Cadê o Isaac? É ele ali, ó. Não pode descer de carro aqui. Não, não pode descer de carro não, pai. O Nóis vai andar um quilômetro aqui, ó. É, não pode descer de carro. Claro que pode, rapaz. Vambora. Olha a minha bicicletinha. Não pode descer de pedal, velho. Ó, louco, ó, Ricardinho. Cadê o pedal da bicicleta? Ah, caiu. Tava com os dois. Na hora que eu vi lá, tava com os dois. Ah, viado. Poxa vida. Caiu o pedal, ó. Poxa aquarela, caiu o pedalzinho da bicicleta. É, tá quase caindo mesmo. Perdeu o pedal. Ó, xing-linga, lá de xing-linga. Perdeu. Perdeu. Pô, vai arrumar um pedal desse aonde agora? Na Amazônia? Aqui, ó. O parafuso, o pedal tá até aqui, ó. Aí, o parafusinho, ó. Poxa vida, mano. Que dó. Vou lá, coiceu. Tem que esperar, então, galera. Vamos ver o que eu vou resolver com isso aqui agora. Bom, galera, já entrei, passei com a GoPro debaixo da água, pulamos, fomos lá na cachoeira, entramos debaixo da cachoeira. Tudo que deu pra fazer aqui, a gente conseguiu. Ó, virou um mortal no meu vídeo aí, igual você fez? No meu Deus, tá vendo? É, velho. Tá mexendo, tá mexendo. Não vamos, calma, vai lá, mortal aqui no vídeo. Por cima do tiringa ali? É, vai, mortalzinho, mortalzinho, velho. Ó, para. Vai. Ô, e o C, o que você vai fazer? Mano, eu falei no vídeo um pouquinho, ó, resfriado, tá vendo a minha cabeça. Ah, dói, dói, dói. Boa, Léo, boa, boa. Bom, molecada, agora a gente vai curtindo, vamos gravar, porque chegou outras expedições, tem muita gente, então a gente só vai curtir agora, fechou? Bora. Bom, molecada, agora estamos indo pra um... Bom, pelo que eu entendi, é um dos mais bonitos. Olha isso, velho. Renata do céu, o que que é isso? Nossa, mano, é errado o que você quer dizer. Caraca, que lugar lindo, mano, olha isso, cara. Nossa, que é isso, cara? Que é isso? Peraí, vem vendo, um por um. Olha, você é bonita, hein? Tá vendo que é racinho aí, né? Entra aqui pra você ver. Deixa eu ver, gente, não dá mais pé, vai. Tá mais pé, né? Olha isso, tá moeando. É, da hora, parece que você é muito bonito. Demais, você tá louco. Rapaziada, outro fervedor agora, que é o último, eu acho. E tinha um aí que era pra gente ir, mas deu o B.O. Nossa, isso parece que é bonito também, hein? Nossa, falaram que esse aqui não era... Olha isso, é lindo, mano. Caraca, velho, é bonito. Ah, todos são bonitos. Ó, entrou em um. É o último, né? Legal, moleque, cara, gostei. Mas esse aqui eu não vou entrar, esse vai ser o único que eu não vou entrar. Já pedi pra fazer uma caipira ali, vamos tomar uma caipira, é. Ah, já tô tudo. Não, a caipira já é lá, poeira, é top. É top, é, não, ó. O cara não quer entrar no prêmio. Não, deixa eles aí dentro aí, pode brincar, que esse aí eu não vou entrar não. Já entrei em oito. Quero ficar de boa ali, ainda vai tomar uma caipirinha, dar uma descansada. Porque, olha, galera, não é por nada não, aquele balanço ontem, cara, machucou minha barriga de todo mundo. Parece que a gente fez uns 600 abdominals, tá ligado? Daqui a gente vai pra um outro lugar, onde a gente vai acampar, né? Onde a gente vai ficar, que eu não sei onde que é, mas é 20 minutinhos daqui. E a bicicletinha tá lá em cima, hein? Chegando lá, a gente também vai fazer a entrega dessa bicicletinha. E eu acho que vai ser, mano, muito legal. Afaseada, com essa banana na minha mão, digo para vocês que estamos em um outro acampamento. Esse acampamento aqui, eu não vou medir pra vocês, não. Esse acampamento aqui tá show de bola. Tem tudo, galera. Tem cabrito que eu quero filmar pra vocês. Tem um trator aqui abandonado, né? Que ele não funciona, senão daria pra gente pegar ele escondido, que eu já aprendi a andar. Tem um quiosquezão no meio. Tem a parte da cozinha lá dentro, onde vende cerveja, vende tudo. Alguém já deve estar falando. O que o Chaco tá fazendo com a banana na mão? É porque as galinhas tá brigando com as delas. Mano, tem tudo. É uma fazenda completácea, tá ligado? Essa fazenda aqui tá completinha. A bicicletinha tá ali. Eu achei que ia ter gente aqui, mas não achei nenhum menininho pra poder entregar pra ele ainda. Mas ela tá aqui, ó. Perdeu o pedal, mas a bicicleta ainda tá aqui. Tá viva. Vou mostrar pra vocês o quarto, ó. Olha aí, homem. Vai instalar um LMB aí e colocar um Sky Gata aí. Boa, boa. Quero isso. Bote nesse aqui, ó. Bote aqui, ó. No 02 aqui, ó. Esse aqui é o meu. É, né? Aqui, ó. Vê se é nesse aqui. Já bote nesse aqui, molecada. Olha o quarto que a gente pegou. Olha a banana aqui. Já vocês vão ver o que eu vou fazer com a banana. Olha o quarto. Três quartinhos. Tá o Léo aqui, eu aqui, o Julinho aqui. Agora se liga nesse aqui, molecada. Vou mostrar só um pedacinho. Olha onde que nós estamos, ó. Ó, ó. Pega a visão, pega a visão. Olha os moleques. Limpando na arguilha, sonzeira, o isquinho do bom. Ou seja... Mano, esse lugar aqui é muito louco, velho. Bota aqui. Vai ser aqui mesmo? Bota aí, bota aí. Bota pra funcionar que eu quero assistir Megatron hoje. Olha lá, hein. Fecha aí pra não entrar mosquitinho. Hã? Megatron, né? É, cadê? E aí, Boqueta? O que você achou desse lugar? Brabríssimo. Brabríssimo, molecada. Eu adoro isso aqui, mano. Esse aqui... Olha aqui a galinha, ó. Olha lá, olha lá. Quer ver o tanto de galinha aqui? Olha lá, ó. Olha o dinossauro vindo, ó. Pera, Boca. Pera que eu tô vendo... Olha lá, ó. A treta. Olha lá, caiu. Pegou só a casca. Olha lá, olha lá, olha lá. Só tem aqui. Sério? É. Galinha macabra. É, galinha t-rex, isso sim. E, mano, olha o rolê como é que tá aqui, molecada. Além de tudo isso aqui que tem, esse é o único lugar que a gente vê que tem piscina. Pra Bríssimo. Olha, nossa, equipe aqui, ó. Olha a cara de praia ali, ó. É, essa primeira viagem do Míster tá boa demais, hein, molecada. Olha isso aqui. Ah, meu Deus, suquinho. Olha, Renatão, ó. A carne tá aqui dentro. Ah, eu vi, viado. É um pedação de carne. Olha aqui. Oh, que nojo. Se vira com isso aí. Julinho, roxinho? Ah, agora. Então, beleza, molecada. Vamos curtir aqui agora. Nossa, você nem tá picado, hein. Não toma, não. Não toma, eles não podem. Pode não. Mas o horário de serviço já acabou. Agora é prazer. Eles estão servindo às 24 horas. Eu vou ligar pro botão. Liga lá, liga lá. Mercada, já vai comentando o que você tá achando desse vlog de uma hora sobrevivendo ao Jalapão por sete dias. Que, mano, isso aqui tá incrível. E amanhã a gente vai fazer o Rápido, que basicamente ainda vai descer de barco, assim, tá ligado? Dessa cachoeira, assim, tá ligado? É um nível dois, não é um nível tão alto, mas eu acho que é bem complicadinho. Pode se machucar, né? Tem esse risco. Então, o negócio é a gente tentar sobreviver sete dias aqui, beleza? Vamos curtir que hoje à noite ainda a gente vai visitar o último fervedouro, que é de noite, tá ligado? Que eu acho que esse que vai ser bem diferente de tudo nesse vlog aqui. Bora! Aí, galera, estamos chegando no fervedouro noturno, mano. Olha isso que louco, cara. Tem uma passarela nervosa aqui. Não vai pegar tão certinho. Ó, aqui tem um estrobo. Nossa, a lenda do noturno noturno. Nossa, que nervoso, viado! Olha isso! Caraca, velho! Que maco é o pilho! Mano! Caraca, viado! Olha isso, mano! Viado, aí tem uns dois graus negativos. Muito, mano! Nossa, o tamanho da aranha! Eita, pilasqueira! Vem aqui! Que aranha que é essa? É a madeira, velho! Vem aqui, Thiago! Paraná! Olha, minha filha, eu vou falar pra vocês agora. Segura aqui o celular rapidinho que eu vou... O Thiago da... Eu tenho que tirar essa aranha daqui, mano. Eu não consigo. Olha aí aqui. O Thiago da Cintura vai baixar no centro. O Thiago, lá no meio, lá, para ver. Olha lá, o fervedouro tá bem lá, bem no meio. Olha o tamanho do fervedouro ali. A gente vai ainda... Ah, bota aqui em cima, aqui. Dá o celular aí, meu filho. Vai lá, Fala aí, Vê! Tá frio ou não tá? Tá, mano! Tá frio! Tô falando que tá frio! Pera, eu te amo! Filho, eu te amo! Ih, que gostoso! Nossa, que nervoso, moleque! Entra aí! Nossa senhora! Mano do céu! Olha o que a gente tá fazendo nesse vlog, mano. Você é louco, mano! Aqui, né? Não afunda! Nossa, não afunda! Não afunda! Não, não dá pé aqui, velho. Mas o Thiago é louco, hein? Não, não tá frio, não! Pode vir! Vem, Júlio! Vem, 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 todo mundo! Vem, Júlio! Hoje é sexta-feira, você vai tomar banho, não? Bom, não é por nada, não, mas você acertou o rolê, hein, mano? Esse é brabríssimo! Caraca, pai! Que, bebê? Esse é o último fervedouro! Esse é o último, mano! Acabou! Com a despedida nele! É a despedida! Vamos, gente! Vamos, seus frouxos! Vamos entrar! Bom, agora a gente vai curtir o fervedouro. Vamos, irmão! Vamos embora! Vem, Júlio! Vem, Júlio! Quinto dia! O Jalapeno foi lá tirar a foto lá com os caras. Ah, é! Que moral, hein! Eita, relato! Eu achei que seis três ia rodar, hein! Eu vou voltar pra Londrina. Olha que legal, ó! Tem até uma mocinha ali, a trabalhar, né? Ah! Que legal, mano! Ainda bem que tem polícia aqui, né, cara? Muito bom! Pra poder fazer essas rondas, é legal, mano! Isso é importante! Vamos seguir! Que rotina, né? Parabéns para os policiais aí! Bora! Valeu, valeu! Vamos embora! Vamos embora! Eu acho que eles queriam só conhecer, tá ligado? Ele tá vindo no fundo, por que será? É! Ele tá vindo nessas barbas aí, ó! O Renato... É, o Renato que tem essa barba nova aí! Um monte de barba dele aí! Empadaram os caras! Empadaram os caras! Só a filhinha de trás aqui, pô! Só a filhinha de trás! Vem cá, de bora, pai! Bora! Olha, já tá todo mundo de capacetinho, colete... Rema! Você ficou bonitinho também, viu? Nossa, eu fiquei bonitinho sem não, né? Olha o Bomberman do Boquim! Então é isso, bora, galera! Ô, qual que vai ser o time? O time, o time! É duas equipes! Quem derruba quem? É isso aí nós fazemos! Vocês vão ver! Vai, todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Léo! Todo mundo! Bora! Olha aí, ó, o botão aí, ó! Pai do céu! É nóis isso aqui? Pai do céu! Saiu um boquinho a fundo isso aqui! Nóis que você quer Titanic, hein? É nóis, cara! O Titanic! 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 Eu não peguei o... Mas ela quer virar o bote também, hein? Vai derrubar o botezinho, vamos lá! Não, ela quer virar o bote sim, vamos! Bora, bora, bora! Já vamos virar agora, Oberti! Vai iniciar, moleque! Ô, filho da puta! Vai, então vai! Eu vou jogar! Molhou tudo na minha GoPro que eu ia filmar! Vai de ré agora! Vai de boa, vai de boa! É! Vai, vira, vira! Começou, moleque! Vira, vira, vira! Vira, vira, vira! Uhul! 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 Caraca, velho! Você tá me mexendo, mano! Olha isso, mano! Lema! 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 Vai ter lema! Olha aí! Lema! Legal, hein? É, calma! Tem duas horas ainda pra poder cair! Relaxa, relaxa, velho! Vem, vamos passar lá do lado pra não ter água nisso? Vamos, vamos! Ai, meu Deus da ferro! Mais uma quedinha! Bora, galera! Essa aqui é uma corredeira como essa aqui, eu vou pedir só o C piloto pra vocês! E aí? Vamos lá! Uhul! Uhul! Bora, bora, bora! Que louco! Ah, essa aqui tá tranquila! Ah, mano, tá o que mesmo! É, não! Tá traca aí! Tá traca aí! Vocês pediram o Radical? Não! Não, não, não! Nós pedimos o Radical, sim! Não, não pedimos sim! Qualquer! Tá corredeira aqui, é mais forte a outra! Vira, 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 vira! Vamos lá! Bora, bora! É, no frente! E agora! Uhul! Boa dentro, boa fora! Titanic! Titanic vai afundar, meu Deus! TITANIC! Segurou, galera! Uhul! Segurou! Segurou, segurou! Uhul! Uhul! É, moleque! Tá pegando o tamanho daquela pedra ali! Rapaz, do céu! Ah, rema, rema! Rema, rema! Rema, rema! Rema! Mano, não! Bate naquela pedra ali! É, é, é! Boa! A gente bate pra... Olha lá! Olha lá! Caiu! Alguém caiu! Olha lá! Alguém caiu! Olha lá! Olha lá, moleque! Cara, nós não vamos cair! Não vamos, não! Vamos começar a gritar Titanic! 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 Deixa eu ir mais perto, gente! Eu tenho que fazer... Eu mando um frente! Eu mando um frente! Piso, vai ser piso? Segura! É piso, piso, piso! Titanic! Titanic! Vamos lá! O nosso dia quer ir! Rema! 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 Rema, gente! Aperdi meu remo! Aperdi meu remo! Ah! O que está acontecendo? Senta aqui, senta aqui pra remar Senta! Tá louco, Beto? E aí, e aí, e aí Uuuu! Aperdi meu investido no Titanic! Uuuu! Titanic! Olha a foto, a foto, a foto! Cuidado abaixo, galera! Vem, vem, eu salvo você! Aperte abaixo! Ai meu Deus! Vem, dá a mão, dá a mão, dá a mão! Cadê o boquinho, viado? O boquinho morreu! Olha o boquinho lá no outro! Uuuu! Uuuu! Nós perdemos um, velho! Nós perdeu nosso guia! Nós perdeu nosso guia, viado! Nós perdeu nosso guia, viado! Mano, eu fui tentar... O policia é perigoso mesmo! É! Meu remo, tudo assim, voou por cima de nós, assim, ó! Foi que fala piso! Não, mas foi depois que nós ficou lá um tempão! Eu caí, voltou! Olha o remo do Thiago lá! Dá meu remo! Olha o remo do Thiago lá! Ó, tem um lá embaixo, ó! E na pessoa... Tá vendo o meu revaleiro? Ei! Assim, ó! É porque não virou, porque não virou, pra vocês verem! É porque não virou! O bagulho estava ali, né, viado? Pois é! Não! Você não é digno do Titanic! Eu não é digno do Titanic! O guia também, sai, guia! Vai fora! Vamos lá, remando o peixe da calzinha ali na porta lá! Você lá no frente! Tem dois emas ali, viado! Tem dois emas ali, viado! Tem dois emas ali, viado! Vai, eu vou pegar! Vamos lá, galera! O primeiro! Eu vou puxar esse pé! Eu vou chegar lá, pra lá, pra lá, pra lá! Vamos no outro! Vem, mano! Cuidado com esse aqui, eu vou pegar aquele outro lá, tá? Tá! Cotovelo amanhã não vai estar mais aguentando! Vixe, o monte rodou! Vamos lá, tem que sair! Bora chá! Ih, o Léo, você tá lindo! Não, Léo! Eu vi seu olhar! Mano, eu pulei! Mano, eu que quis! Começou! Vamos lá, vamos lá! E agora? E aí, mano, frente! E aí, mano, frente! E aí, mano, frente! Segura! 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 Segura, não! Segura! Uau! Uhul! Eu me segurei no Thiago, viado! Esse aqui tem que entrar dentro! Segura! Boa, Ok! De novo! Segura! Segura! Uhul! Uhul! Rela, rela! 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 Lala! Lala, rapazilha! Tomei esse aqui! Tomei esse aqui! Tomei esse aqui! Boa! Já era. Já jogava? Bora correr, tudo era. Deixei sozinho, hein? Sozinho louco, né, mano? Bora! É, mano! Vamos lá! Esse é pra segurar ou pra sentar? Aqui é só pra segurar, viu? Vamos segurando! Vamos lá, segurou! Aplode seu! Uou! 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 Agora, agora, agora! Uou! Nossa, moleque! Uou! 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 Nossa senhora, isso foi legal! Nossa, uma maleta de tiro! Olha o dinheiro ali, ó! A maleta pra mim não virou, doido! É a maleta de tiro! É a maleta de que? É a maleta de que? É a maleta de o que? É a maleta de câmera lá! É! Tira o cara aí, ó. Virando, 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 virando. Não, 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 não. Esse é o boquê. Segura esse boquê. Não sai não. Não sai não boquê. Tá vendo na minha cara? Porque ela tá... Ai, tá seguindo na minha cara. Não é a cara, não é a cara. Não, Léo, solta. Sai fora, Renato. Sai fora, Renato. Sai fora. Solta. Solta, 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 solta. Para aqui, para. Solta. Solta, solta. Solta. Vai, galera. Uuuuh. Uuh. Uuuuh. 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 Apenas não tem buraco, né? O Thiago me deu um susto, Biano. É porque eu fiquei com medo da GoPro. Você me viu? Eu fui com medo. Você foi com medo que eu acimentei? É. Hahahaha. Vai, mano, eu peço. Caí, caí É? Que rema, que rema Doideira Rema, rema Rema, rema Vai fora Rema Rema É? Sempre queoca Remesa Amo da frente e lá Falou lá Eu tava com nuidade Bastara ficaria Tá fazendo carinho Não tenho mais dedo Olha? Segura! É Viu? Tamo indo na pedra, Manu! Fiquei com medo de sair aqui Ele perdeu um GoPro, perde ele também Fiquei com medo de sair aqui Es peguei com medo de sair aqui Mas eu fui na frente Eu fui na frente Eu fui na frente Agora eu fui na frente E aí O o o o O que é isso? Bom, galera, vocês viram aí o que que aconteceu? Deixa eu gravar meu vídeo aqui que eu tô triste. Perdi minha GoPro, tive que usar imagens, provavelmente o meu editor deve ter colocado as imagens da minha GoPro de outra pessoa, mas perdi o GoPro, o Renato machucou o braço. Vou falar pra você, olha, é difícil de eu sentir medo, assim, nos bagulhos, tá ligado? Mas aquela última descida que a gente fez ali, mano, eu senti medo, velho. E você não perdeu só as suas imagens, né? Hã? Não, eu perdi imagem desde o primeiro dia aqui de Jalapão, perdemos tudo. Mano, perdi. Luiz o Renato que não tô com medo, não. É, não, diz o Renato, não, ele ficou assim, teve uma hora lá que, mano, não teve jeito, deu medo, o bote virou. Pedra do tamanho do carro. Não, o nome é que eu senti medo, eu tava solto, velho. Não, foi, deu medo. Vocês sabem que eu desci três corredezas sozinha. Desceu, desceu, não, eu fiquei com medo por você aqui também, mano. Mano, você bate numa pedra. Imagina eu ali, eu olhava pra vocês, aí vocês estavam com uma cara de morte, fazendo uma cara de... É, com medo. De luto, velho. Você viu o tamanho das pedras que nós vimos, falei, mano, você bateu. Eu senti ela só. Eu olhava o Renato, eu... Mas a equipe Titanic comprou. Olha, esse nome, nunca mais usa ele, viu? Nunca mais, nunca mais Titanic, mas vamos almoçar, vambora. Começamos com a porta aberta, porque a catiga aqui tá difícil, viu? Ai, meu Deus do céu. O moleque, cara, é o seguinte, a gente parou, porque a gente viu uma criancinha aqui de... Como que é o nome dele aqui, nego? Que não, bora. Que nome do... Barra da Aroeira. Barra da Aroeira, o que que acontece? Eu falei, olha lá, ele ali, ó. Ô, meu querido, vem aqui e o papai Tiago Reis, do Nato, vai te dar um presentinho. Menininho de Jesus, vem aqui. E aí? Como é que você tá? Bate aqui, cara. Você tá de boa? Bate aí, pai. Hã? Ó, sai da rua, sai da rua. Como é que é seu nome, pai? Como é que é seu nome? Kaleb. O que que você tá olhando lá em cima do carro que eu já tô vendo você olhar aqui? O que que é aquilo lá? Bate aí, Kaleb. 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 Aquela bike é minha, eu paro de olhar. Você tem bike? Tenho. Você tem? Ó, tá estragado, já falou. Eu vou te dar outra pior que a tua. É que assim, ó, o tio comprou novinha. Vamos lá, vamos desmontar lá. Olha aí, ó, chegando mais gente aí, ó. Beleza. Eu achei esse menininho aqui perdido. Eu fico fã demais. Ô, tamo junto. Quer aquela bicicleta pra você? Você quer? Eu quero ela. Você quer ou não quer? Fala, meu filho. Imagina você tendo um braço, essa bike. Tem até rodinha. Você anda com rodinha ou sem rodinha, ó. Só que aqui, ó. Esse moleque aqui, ó, que tá dirigindo ele, ele perdeu os pedalzinhos. Mas ele é novinho, ó. O tio comprou no mercado, ó. Tá vendo, ó? Pedala aí pra você ver. Tenta pedalar ela. Tá sem jeito? Ó, pega aí que é tua, ó. Só. É levinho, ó. Aê! Aê, garoto! Ih, hu! O cara é, mas tem que tomar um banho. Gostou? Chegou o caiaque na cara dele, tá divino. O menino tava morrendo de vergonha. Tava morrendo de vergonha. Cadu! Vai, cara, deixa eu tirar o banho aí. O que? Eu quero o bicicleta também. Você tá em pé, né? Eu quero o bicicleta. Aqui, pra ajudar esse menininho. Tadinho. É, cadê a carteira? A minha carteira. Vem cá, você tá. Você anda aqui, não? Tá aí, ô, boca. Deixa eu abrir aqui. Pera aí, galera. Só vou dar o dinheiro pra ele comprar o pedal, porque perdeu o pedal, tá ligado? Deixa eu ver se eu acho a minha carteira aqui. Ó, filho, aqui, ó. Seu pai, ele vai colocar... Posso colocar um parafuso, toma. Mas tô aqui também pra você aí, ó. Pra você comprar o preço do pedal, um chocolatinho, um docinho. Gostou? Você tá chorando aí ou jogar água na sua cara? Cadê a risada dele, né? E como é que é o nome do Clébio? Edivaldo. Edivaldo e o seu? Kaleb. Kaleb? É o nome do Super Mica? Eu divido a bicicleta com a prima. Divide a bicicleta com a prima, hein? Você quer a bicicleta? Ó, tá com vergonha. Ó, então faz o seguinte. Dá R$50 desse pra ela e R$50 pra você. Pode ser? R$50 pra cada um. Fechou? Bora, bate aí. Aí, leva a bicicleta embora e sai da rua, viu? Porque depois eu não quero ser ocupado, não. Bora, bora, bora. Manda até pra arrumar um pedaço aí, meu filho. Tchau. É, papai, papai, Thiago. Ah, mano, a menininha ficou feliz pra caramba. A menininha gostou mais que ele, eu acho. É que, mano, você chegou ali no arra-légio, filho. Só você, miado. É, mas... Você tá assustado, né? Não, mas foi legal, foi legal. Ó, já foi mesmo. Ó, já foi mesmo. Ó, já foi mesmo. Ó, onde que eles moram, mano? Tipo, isso aí, você viu o que foi? Não, não é ali não, é pra lá, ó. Não, mas quando você veio falar pro Renato, sabe o que ele falou? Hã. Caiu o meu dente aqui e eu pedi uma bicicleta pra falar do dente. Ele falou mesmo? Falou. Caraca, mano. Falou pra ele, mano. Ou você tá zoando? Ah, sabe? Caiu o dente. Que massa, mano. Tô feliz de ter feito isso, viu, mano? Vambora. Você só fala do dente, eu também. Eu sou o cavalo do dente, então, você não. Eu sou o cavalo do dente. É, eu tô... Cavalo do dente. Foi legal, hein, mano? Perdi o GoPro. Quem mais? Machuquei o braço. Comprei a bicicletinha e fiz uma criança feliz, velho. Tá bom, esse vlog, mano, tá insano, você é louco. Olha lá, ó, o bobão. Ó, vambora, Léo. Vambora, vambora, vambora. Ai, vai cair, machucar o pé. Bora? Bora. Ah, galera, estamos chegando aqui. Ô, homem. O que que você é? Você é um duende? Você é um duende? Tem que ver o duende. Você é um duende? Eu sou um duende do Itacaro Sul. Eita, desinfluca. Faz uma mágica, então. A mágica é essa. Parece o Dumbledore. Um duende do amor e da saúde. O que que é isso aqui? Um duende feito com o leite da Mangaba, a pedrinha do Vale do Vai Quem Quer. Oi, rapaz, é bonitinho, hein? Quanto custa um trem desse? 20 reais, a gente aceita Pix e você vai ganhar as pedrinhas do duende. Rapaz, meu Deus do céu. E vai ganhar as pedrinhas do duende, mano. Aí, ó. Sabe o que que é? Amor e fortuna, essas pedras. Você aceita Pix? Aceito. Será que tem internet aqui onde eu estou? Tem, tem. Vou fazer eventão de Pix pra você, então. A gente aceita Pix, Cartão do Sul. Então vai, fala a palavra mágica, então. A palavra mágica é o seguinte. O duende do Taquara do Sul, quando você vem a Taquara do Sul, além de 83 cachoeiras, você vê até duende. Somos louco e sempre vamos ser louco. Olha... Eu gostei de você! Bom, galera, chegamos, hein, meu querido? Depois de uma entrega beneficiente, legal. Foi legal. Fala se eu não for nem. Eu me perguntei. Apesar da bicicleta ter em dois pedal, mas ainda... Mas deu de menos, né? Mas deu bom, deu bom. Seguinte, galera, estamos aqui na... Como que eu não sei? Taquaratuba? Pousado, Taquara do Sul. Taquara do Sul com o Pedro. E vou falar pra você, Pedro. A gente passou por várias pousadas nesse sétimo dia. Hoje tá sendo o penúltimo dia, sexto dia. Essa sua aqui, cara, ó. Na moral, tá ganhando, hein? Tá ganhando, porque, mano, vocês vão ver, ó. Além de ter aquilo ali, ó, que a gente vai fazer uma fogueira hoje à noite. Tem quarto pra todo mundo, mas vamos lá. Seu homem aqui é tudo, rapaz. Ele pega a mala, ele sobe, ele desce, ele organiza, ele... Tem um bar exclusivo pra você dar pra não pegar um bar. Mano, o cara tem... Mano, o cara é barman, profissional. Olha isso, moleque. Olha o seu... O cara tem um bar aqui dentro do bagulho, tá ligado? Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, ó. O povo já tá bebendo aqui uma caipirinha, o outro já tá comendo um pastelzinho. Olha isso aqui, ó. Mano, tem um barman aqui, vai servir a gente a noite inteira, tá ligado? Já falou que não tem hora pra dormir, não tem hora pra acabar isso aqui. E olha isso aqui, nós estamos no meio da rua, ó, numa pousada normal. Mas o cara é barman, tem cozinha, faz comida, faz tudo aqui, tá ligado? Então a gente vai... Mano, endoidar hoje o cabelo. Ixi, hoje não vai beber uma caipirinha boa, hein? Você tá maluco? Esse aqui é o meu quarto, quarto número seis. Olha que bonitão, ó. Julinho, eu e o Léo ficamos aqui. Deixa eu ver se tem alguém no banheiro ou não tem. Vou fazer um cocôzinho. Bora fazer um cocôzinho. Tomar um banho e ficar relax, brincadeira, beleza? Já que eu volto. Sexto dia. Bom dia! Olá, Léo. Eu vim pro carro. Eu e o Léo vim pro carro hoje da... Tá de boa hoje. Olha o carneirinho. Peraí, peraí, Ricardinho. Caramba, hein? Meu carneiro é tão bonitinho. Esses aqui parecem estar passando fome, tadinho, ó. Não, aquele vai ter um bichinho. Vai, 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 anda, ó. Pra vocês verem, né? Ó, a gordura aqui. Olha aí a gordura aqui, meu carneiro. Eu acho que eu trato meu carneiro bem demais, viu? Porque esses aqui, ó, tadinho, tá magrinho. Tá, que bonitinho. Vamos pra Londrina? Vamos pra Londrina, seu sapato. Olha aquele ali, tem até um etiquetinho que já vai comigo. Ai, que bonitinho, Tiago. Mas ele tá arrancando a lã dele ali. Tá, ó, muito bonitinho. E você deixa no carro empurrar a cabeça dele, sabe que tá cabeçado? Não, o meu é treinado. O meu é treinado, Léo. Isso é perigoso. Eu sei o que é. Nós temos um, Tiago, não é? Eu tenho um. Você dele é um touro, pô. Paçoquinha. É o meu senhor paçoque. É. Bom, ô, bicho doido. Onde é que nós estamos indo agora fazer rapé ou? Não, agora nós estamos indo na Cachoeira do Evil. Essa é a primeira Cachoeira do dia. Primeiro atrativo. Certo. Depois da tirolesa maior do Nordeste. E depois nós vamos falar a maior tirolesa do Norte do Brasil. Ah, a maior tirolesa do Norte. Então, assim, eu não tenho medo de tirolesa, mas de rapé eu tenho um pouco, porque nunca fiz. Como hoje é o último dia, e daqui a pouquinho, galera, escondido de todos esses bocos aqui... Já não tem nenhum acidente, né, então? Teve? Eu perdi minha GoPro? Físico. É, físico. Ninguém perdeu um dedo, hein? Físico. Mas tem até hoje ainda, Tiago. É, tem você, Tiago. Não, 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 não. Como hoje é o último dia, tá, pra gente encerrar esse vlog. Eu tenho que não, eu tenho que sobreviver. Hoje é o último dia pra sobreviver no Jalapão. Se eu sobreviver hoje aqui, enfim, tá tudo certo. Mas eu tenho um segredo pra contar pra vocês, que eu vou contar um segredinho. Ué? Só vocês, só aí, meus fãs, que eu e vocês aqui, ó. Sai na nó, chega aqui, meus parceiros, ó. Se quer, fala aí. Vocês vão contar um segredo que só eu e vocês vai saber, ok? E a Tamir, espera aí. Não, esse aí da Tamir é outra coisa. Não, não chega de segredo, sai de segredo. Cara, esse negócio tá bom. Bom, galera, estamos chegando agora. Olha que negócio cabuloso. Caraca, parceiro. Nossa senhora, velho. Olha isso. Caraca, parceiro. Valeu? Valeu. Valeu, apela. Último dia. Até hora que tiver que subir. Nossa, que louco, mano. Enfim, vamos explorar. Dá pra ir lá atrás, galera, a cachoeira. Dá. Dá pra ir lá atrás. Vamos lá, vamos lá. Nossa, contempla isso. Ai, vou encher meu pé de barro aqui. Ai, mas não tem problema. Olha isso, galera. Caraca. Caraca, mano. Nossa, que bagulho louco, mano. Nossa, olha isso. Olha a força do bagulho. Caraca, velho. Olha a força do bagulho, mano. Caraca, velho. Que louco, mano. Olha a força que isso tem, velho. Ah, não. Muito bonito demais. Você tá louco. Vai, Renato, vai. Não dá pra ir, ó. Não dá. Olha a correnteza que forma aqui, ó. Gostou, irmão? Vamos lá, Julinho. Galera, chegamos na tirolesa. Na tirolesa, que basicamente é o nosso último rolê. O nosso último dia. O último evento é isso aqui daqui. Vamos pra Palmas. Lá a gente vai ficar no hotel e esperar a chegada do avião pra gente poder ir embora. Mas antes eu queria contar uma coisa pra vocês. Que daqui, ó. Daqui mesmo de onde eu estou, o meu carro novo já deu certo, tá? Ou seja, galera, eu acertei ontem conversando com o cara tudo sobre o carro. Já comprei o Porsche, tá ligado? E vocês aguardem aí, beleza? Que, mano, provavelmente pelas minhas contas, né? Que a gente vamos chegar em casa, gravar o vídeo, fazer as coisinhas, tudo bonitinho. Creio eu que lá pro dia 2, assim, mais ou menos. Eu acho que já vai estar saindo o vídeo do carro novo pra vocês, tá? Então esse é um segredo que está entre nós aqui, beleza? Agora vamos lá. Deixa eu lá ver como que está ali a molecada. Deixa eu ver se é alto, se é baixo. Deixa eu ver. Caralho, moleque, que bagulho doido. Quero de ponta cabeça. Mano, olha. Olha isso, cara. Que loucura, mano. Claro. Mano, isso aqui vai ser hardcore, viado. Tem freio esse negócio? Tem freio? Vamos embora, vamos embora. Vamos embora que eu vou nesse negócio. É o último evento, sobrevivendo ao Jalapão por 7 dias. Sobrevivi 7, é o último evento. Hã? Não, Deus me livre. Então vai lá que eu vou pegar essas imagens e pôr no meu canal. Pode ser. Fechou. Não, eu não vou não. Estou rindo, tomara que o cabo já... Vai, Boquinha, o primeiro. O líder do grupo, bora. 3, 2, 1, go. Eita, pera, garoto. Olha isso, velho. Que nervoso. Ô, barulho. Caraca, velho. Ele foi muito rápido. Nervoso. Vai, Thiago. Próxima. Bora, 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 bora. Ó, alguém leva meu chinelo, Boninho? Eu vou lá, eu tô na próxima. Pro chinelo e no boneco. Tchum. Vamos lá, molecada. Vambora. Isso que é loucura. Olha isso, molecada. Nossa, que bagulho louco. Ihuuu. Eu vou lá. Vamos lá, vamos lá! Tô chegando, Borqueta! Não é necessário, Alberto! Tô chegando, ó! Tô chegando, tô chegando, ó! Ao freio! Ah, você tá louco, esse negócio aqui é muito bom demais, velho! Tem gente que deve te botar a cabeça? É. É louco? Talvez é mulher! Sério? Nossa, adorei, mano! Pô, os caras vai cagar de medo, hein! O bagulho é louco, parça! Dá, dá! Você é louco, velho! Gostei, mano! Você veio correndo ou você veio só? Eu vim correndo pra caramba! A hora que chega aqui parece que não vai parar, né, hein? Fulecado, o Léo desceu, velho! Eu não acredito, mano! Você desceu, moleque! Bate aí, caramba! Obrigada, mano! Vamos de novo? Você curtiu mesmo? Olha lá, galera! O Renato tá tentando virar de ponta cabeça! O Renato tá tentando virar de ponta cabeça! Nossa, o Renato tá vindo rodando! Eu vim rodando sem gerê! É legal! Cuidado aí, cuidado aí, que ele não vai frear, não! Não freio! Não freio! Caramba, deu medo agora! Eu vim de ponta cabeça! Eu ouvi você tentando! Aí, rapaziada! Aí, rapaziada! Diretamente do Jalapão, esse story aqui pra vocês, hein! Sentei no negócio! E vamos lá! Back and fly! Pai! Uau! Você me bota na cabeça! Me bota na cabeça! Uh, 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 uh! Opa! É um doido! Uh, hu! Olha aí! Uó! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá.